Olá, o Momento Papo de Mãe está começando. Toda criança deve cuidar dos dentes e visitar o dentista. E aquelas que têm alguma deficiência precisam de um acompanhamento especializado. Há crianças, por exemplo, que ficam muito tempo com a boca aberta ou se alimentam por sondas sem praticar a mastigação. E é necessário garantir a saúde bucal de todos. Para este papo, convidamos ao donto-pediatra Márcia Arsenian, do Hospital Infantil Darcy Vargas, e a Jade, mãe do Fernando, de 4 anos. Jade, o que o Fernando tem e quais os cuidados que ele precisa? O Fernando tem paralisia cerebral e, consequentemente, paralisia facial. Então, toda a musculatura da face ficou atrofiada e ele não consegue fechar a boca. E aí ele precisa de um dentista especializado. Sim, porque a boca fica aberta, junta muito mais micro-organismos, fica mais suja e também acaba dando uma respiração oral, que acaba dando uma série de problemas na parte respiratória também. Essa respiração oral, doutora Márcia, ela altera toda a parte ortodôntica mesmo da boca da criança? Isso? Altera até a posição dos dentes? Sim, porque acaba causando uma atrofia da maxila. Então, a respiração acaba alterando toda a mastigação, até a parte ortodôntica mesmo. Então, é necessário colocar um aparelhinho, né? Para expandir essa maxila. Então, são dois cuidados. Tem a parte ortodôntica, que é da posição dos dentes, né? Do céu da boca e a parte de cuidados com os dentes mesmo. Sim, sim. O especialista em pacientes especiais, eles têm que dominar não só a técnica odontológica, como também conhecer bastante a patologia do paciente. Então, o ideal até é que tenha contato com o profissional, com o médico que acompanha esse paciente, para que possa oferecer um melhor tratamento para cada caso. Porque, Márcia, além da respiração bucal, a gente sabe que pode ter também a falta de mastigação, porque muitos pacientes se alimentam por sondas. Tem também os medicamentos, que acabam interferindo nos dentes também, né? Sim. Então, tem que ter mesmo um cuidado de um profissional especializado. Especializado, é. A questão dos medicamentos também pode alterar a parte até da gengiva, né? Tem todos os cuidados também que o profissional especializado vai orientar esses pais, né? Então, o primeiro passo é, na primeira consulta, fazer uma anamnese bem detalhada. A anamnese é a ficha que a gente faz na primeira consulta com os pais, né? Normalmente com os pais ou quem cuida da criança, para saber todos os detalhes do tratamento. O Fernando, ele consegue se alimentar ou não? É por sonda que ele se alimente? Ele tem uma gastrostomia, que é uma sonda direto no estômago, e toda alimentação é por lá. Então, ele não usa a boca. E conta pra gente, o que aconteceu com o seu filho? O Fernando, com dois anos e oito meses, uma criança completamente normal, ele se afogou em uma piscina, e ele teve parada cardíaca, decorrência desse acidente, faltou oxigenação no cérebro, e ele ficou 54 dias entubado, respirando por aparelhos. Esse tubo passa pela boca, e aí é ele que começou essa deformidade na arcada dentária dele. Então, os dentes na frente não encostam, e a boca fica bem oval. Jade, a gente sabe que essas coisas, infelizmente, acontecem, por isso é muito importante a gente fazer um alerta sobre prevenção de acidentes, porque um minuto, a gente desvia o olhar de uma criança, e os acidentes acontecem, acidentes muitas vezes fatais, ou com consequências graves. Eu imagino com o Fernando, no dentista, que o atendimento também seja mais difícil, precisa de um profissional, porque mantê-lo na cadeira, abrir a boca, é tudo mais complicado. Realmente, a gente procurou um especialista em crianças nessa faixa etária, com deficiência, e tem um atendimento mais personalizado. A gente entra junto, ele fica no nosso colo, se precisa parar para fazer algum procedimento respiratório, então tem uns cuidados mais específicos. Um processo mais trabalhoso. Além do problema na arcada dentária, teve um amarelamento dos dentes, alguma questão assim? Ele tomou muito pouco tempo medicação que afetava as gengivas e a própria dentição. Então, ele não tem mais, pela boca ficar aberta, ele tem sempre sapinho, outras infecções, bactérias na boca. Por isso é tão importante cuidar da boca. A gente sabe aquela frase, né? Que a saúde começa pela boca, né? Então, a gente vai dar dicas como fazer a higienização em casa, com o tigrão. O tigrão vai ajudar a gente nesse bocão aqui. A nossa conversa continua daqui a pouco, depois do intervalo. Até já! Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto é o tratamento dentário de crianças com necessidades especiais. Jade, como é que você faz para escovar os dentes do seu filhinho em casa? Então, apesar dele não comer pela boca, ainda assim é importante fazer a higiene oral, de língua, bochecha, dentes e tudo. Agora, principalmente com o aparelho na boca, que também tem que ser higienizado. Só que a gente tem uma preocupação, porque ele não pode fazer aquela espuma que a pasta de dente causa. Porque ele não consegue bochechar. Isso, e nem engolir ou cuspir toda aquela espuma. Então, a gente tem um sugador odontológico em casa, que a gente faz, escova os dentes dele e suga o excesso da pasta, do enxaguante bucal, e assim consegue deixar tudo bem limpinho. A doutora Márcia, então, vai dar umas dicas para os pais em casa fazerem essa escovação. Como abrir a boca da criança? Tem alguma orientação, doutora? É, porque algumas têm dificuldade. O Fernando tem dificuldade para abrir a boca, não? Sim, bastante. Algumas crianças com paralisia têm essa dificuldade. Tem essa dificuldade. Então, tem algumas dicas. Uma é colocar o dedo indicador, então, na bochechinha, na parte de dentro. Coloca na bochechinha e faz uma massagem por dentro da bochechinha da criança. Isso tende, a criança vai tender a abrir a boquinha. E aí, tem alguns abridores de boca. Eu vou mostrar primeiro um que é vendido em casas especializadas odontológicas, né? Não precisa ser dentista para comprar. Então, chama-se abridor de boca. Ele é de borracha, uma borracha firme, mas ele é anatômico, então, é ótimo, é próprio para isso. Onde vai fazer, então? Vai colocar o dedo na bochechinha, na parte de dentro da bochechinha da criança e colocar o abridorzinho aqui. É sempre importante lembrar que é fundamental que coloque o fio dental. Por quê? É difícil acontecer um acidente, mas ele já vem até com o... Engasso, né? É, ele já vem até com um buraquinho para a gente colocar o fio dental mesmo. Porque, numa emergência, a gente tem como puxar, então, esse abridor de boca. E aí, usa a pasta, doutora Márcia? Porque até a Jade falou dessa questão, né? De não conseguir bochechar, de não conseguir cuspir. Então, a pasta, ela é importante, ela tem a questão do flúor, né? Então, que vai ajudar a prevenir as cáries. Então, é importante, tem essa situação também da criança que não pode cuspir. A Organização Mundial de Saúde recomenda que a gente coloque, então, na escova o equivalente a mais ou menos um grãozinho de arroz. Então, é bem pouquinho a pasta de dente mesmo que coloca, né? Não é mais para colocar aquela onda que se fazia na propaganda antigamente. Não, é só mesmo o equivalente mais ou menos a um grãozinho de arroz. Isso para qualquer criança? Isso para qualquer criança. Porque estudos mostram que mais ou menos 50% daquela espuma que fica na boquinha da criança, isso de criança sem nenhum problema. Eles acabam engolindo cerca de 50% daquela espuminha. E aí, os pais estão achando, ah, ele está cuspindo, né? Então, não está tendo problema. Mas metade dessa espuminha acaba sendo ingerida. E não é bom. E não é bom. Antes de você mostrar como é que escova, quero saber da Jade. Você falou de alguns problemas na gengiva, porque fica com infecção na gengiva, o dente fica molinho, ele ainda tem dente de leite, né? Sim, dente de leite. Na verdade, tem algumas medicações que enfraquecem a gengiva e podem causar algumas doenças de gengiva. A doutora pode até falar melhor. E a gente procurou tirar as medicações para poder evitar essas consequências também bucais. E acho que a escovação também ajuda a manter a gengiva limpa para não dar essas doenças na gengiva. Essa gengivite, sim, com certeza. A escovação é fundamental. Então, para pacientes especiais, a palavra-chave, acho que é prevenção. Porque eles podem ter qualquer problema que a população em geral tem. Cáries, gengivite, problemas periodontais em geral, tratamento de canal. A diferença é que, como muitas vezes a imunidade é mais baixa, acontece de ter mais complicações. Então, o ideal é a prevenção sempre. Então, a pessoa que às vezes não tem acesso... O preço é até bem acessível do abridor de boca que é vendido, mas aqui é com o que é fácil achar espátulas de sorvete, né? Palitos de sorvete. E aí faz de acordo com o tamanho da boquinha da criança. Aqui é um pouquinho maior e esse um pouquinho menor. E a escovação, doutora? É... Então, aqui. É importante fazer, então, esse movimento de vai e vem. Então, vai estar com o abridorzinho de boca, né? Faz esse movimento de vai e vem, todos os dentinhos em si. E precisa ter os cuidados no dente de leite também, não é só no dente fixo. Sim, é... Não só nos dentes permanentes, nos dentes de leite também é super importante. Tem um mito que fala, ah, mas dente de leite também se faz canal? Sim, dente de leite também. Tem os mesmos problemas dos dentes permanentes. Então, tem raiz também, pode acontecer. E passa fio dental também, doutora? E passa fio dental também. Então, pode usar o fio dental convencional, né? Ou tem também alguns no mercado que são esse tipo de fio dental. É fácil achar hoje em dia. Então, acho assim... Nas farmácias, né? Nas farmácias, supermercados grandes, pela internet, enfim. E aí, eu acho que facilita a vida das mães, né? Até pelo tamanho, porque as mãos acabam sendo grandes na boquinha das crianças, né? E esse aqui facilita, então vai passar. O nosso tempo está terminando. Eu queria só entender, concluir até, para ver se a Jade está fazendo direitinho, hein, Jade? Então, primeiro escova assim, você falou, né? Isso, faz esse movimento de vai e vem. Porque tem que limpar todos os lados do dente. Sim, por dentro. Então, vai fazer esse movimento de varredura, né? E quando a criança fecha a boquinha, pode fazer os movimentos circulares. E vai até a gengiva. E todos os dentinhos. Isso, vai até a gengiva para remover toda a placa bacteriana. O ideal é que, assim, a criança esteja na frente do espelho para poder ver e já ir aprendendo também a fazer essa higienização. Aquelas que conseguem, né? Porque tem umas que vão precisar que os pais escovem. Sim, que vão precisar que os pais façam essa higienização. Limpar a linguinha também, que é importante. Você já faz tudo isso quantas vezes por dia, Jade? Três vezes por dia. Então, está cuidando bem, até para garantir toda a saúde para a criança não pegar infecções. Infelizmente, terminou o nosso tempo. Quero agradecer a vocês por terem vindo. A Jade por ter dividido a sua história. Mendo um beijo para o Fernanda. Darei. E a doutora Márcia também. Você quer deixar algum site, doutora? Não, eu acho importante divulgar o trabalho no Hospital Infantil Darcy Vargas. É um trabalho gratuito. Que é público, o Hospital Infantil. É público, pertence ao Estado de São Paulo. E é especializado em crianças e adolescentes especiais. E a Jade tem também. Está nas redes sociais com a sua história, é isso? A sua vida de mãe? Quem quiser conhecer mais sobre os tratamentos que o Fernando faz, a página é Força Fernando ou Sobreviventes de Afogamento no Facebook e no Instagram. Obrigada. Obrigada. E obrigada a você que nos assiste e participa nas redes sociais com sugestões e perguntas. Até a próxima, aqui no Momento Papo de Mãe. Até. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto